O governo aqui, que ele trabalhou, entregou isso aqui, para nós não, o TCU. Por que cancelaram o nosso TCU? Se cancelaram, só não teve audiências públicas nenhuma, não teve validade as audiências públicas. Então nós queremos audiências públicas para resolver o problema. O senhor conhece a doutora Diana Meirelles? Essas partes, na verdade, já passaram. Passaram, mas tem validado. O papel do Estado reconheceu. Eu estou tentando de aproximar o Estado da atividade. Se isso for possível, eu acho que a gente já chegará a um bom tempo. Porque, na verdade, além dos senhores, a amigar entre outras pessoas que estão lá, que não intimidaram, não impugnaram o doceamento. Vão saber, vão saber. Vão saber. Vão saber, para a gente não estar criando situação com a cidade. O que queremos é chegar lá e dizer, vamos resolver, vamos resolver. Nós precisamos do registro da nossa cidade. Agora, sendo prejudicado, agora... Se quiser, nós trazem 10 anos aí. Nós vamos trazer 11 para cá, se o senhor quiser. Por causa. A cidade agora, o nosso carro de sol está lá, está tudo lá. De milso. Vamos lá e chega lá e faz o que tem que ser feito. Nós estamos acessando isso. De milso. Nós temos pequenos lotes, pequenos questões. Doutor, é o seguinte, parece que nem a terra capa está sabendo realmente como que foi feito isso. O mapa da cidade foi feito em cima de uma foto aérea de 2004. A foto aérea de 2004, onde tinha uma casinha de cachorro, foi achado que era um lote. Então, o que acontece? Nós queremos... Nós queremos que seja revista a cidade toda, rua por rua. O que a gente sempre pediu para a administradora fazer, ela nunca quis fazer. Dessa forma, teria que ter começado tudo regularizado, né? Porque a gente começou tudo errado. Mas então, como é que vai fazer? Nós queremos é resolver. Nós queremos é resolver. Porque eu acho que a nossa situação aqui não é uma situação simples, que provavelmente nós não vamos conseguir resolver aqui nessa reunião. Porque, de fato, o que eles estão discutindo é um projeto. Nós estamos discutindo aqui questões registradas, coisa que nós estamos discutindo. E eles estão colocando na mesma questão do projeto. Esse projeto encontra-se hoje aprovado, aprovado através de... Decreto. Aprovação por um plano, aprovação por decretos, por decência ambiental, etc. Então, qualquer alteração nesse projeto envolveria vários outros órgãos do governo que não a Terra. Como eu disse, eu disse, a Terra, como dona da Terra, ela trabalha com o social daqui, com o CODAB, CEDAB e outros órgãos. Agora, aquela decisão não é uma decisão da TerraCAP, porque não é um imóvel comercial que a TerraCAP está fazendo para vender. Agora, enfim. Então, a TerraCAP, nesse momento, ela não tem dentro do governo qualquer tipo de possibilidade de dizer assim, vamos mudar o projeto aqui agora em cima da mesa. Isso não é uma coisa viável e não é uma coisa que... Mas não poderia deixar para uma segunda etapa a situação deles e... Nós teremos que discutir e fazer uma complementação a esse parcelamento? Nós teremos que discutir, não é, porque é uma situação que como que a gente vai fazer? Vai fazer uma nova URB, excluindo os projetos dele? Aí teria que voltar para o completo, voltar para o governador, reaprovar, decreto? Eu acho que não haveria tanta necessidade, mas se a TerraCAP não tiver uma proposta concreta a fazer, eu vou conceder um prazo para que a TerraCAP faça a contrariedade às impugnações, aí vou submeter ao juiz do registro público. Eu estou achando que nesse momento é... Vamos fazer mais impugnações então, para reforçar essas aí. Inclusive, o lote lá é meu, eu tenho 15 anos de fim agora, não é mais da TerraCAP. Não é da TerraCAP.